Qual o nome desse rapaz que morreu? É a Vichy que fala, né? Cara, esse cara fazia uma... é um dos poucos caras que eram... fazia uma música muito boa, né? Ele morreu, né? Acho que provavelmente com droga, depressão, essas coisas todas que o mundo artístico proporciona pra pessoa, né? Infelizmente, né? Às vezes você tá naquele auge e tal aí você tem aquela sensação que nada tá acontecendo que você é sucesso, todo mundo fala que você é legal todo mundo fala que você é ídolo, que você é um rei mas você tá lá naquele vazio, né? Você não consegue mais ter prazer nas coisas e muitos cantores, né? Muitos artistas acabam levando por esse caminho, né? E esse cara, meu, é um dos poucos caras que fazia de música eletrônica música boa, né? Fazia música muito boa, música eletrônica mas aqui é o Wake Me Up, né? A gente nem falou no dia da morte dele então eu vi, lembrei aqui, eu tava falando, tava vendo é... e vai morrendo esses... uns caras bons, né? que sabe fazer, que é preocupado com tudo, né? Médica, melodia, essas coisas e vai ficando umas porcaria, né, bicho? meu Deus do céu o cara era fera, viu, meu? até as 5 da manhã, o Bande Coruja não... a... da 20 ele morreu fazenda que da 20 o referendão tá louco, velho é a... é a... é a bit é a bit